Olha aí pessoal, eu estou no Big Ben, aqui de Boa Viagem, escolhendo aqui as frutas com a filha. Quando começou, o Loco Sou anunciando que vai ter uma promoção, justamente aqui, no setor que eu estou de frutas. Mas está demorando demais, esperando para ver o que é. Está anunciando aqui para os clientes. Já tem gente no setor, gente. Já, estou esperando. Eu vou ver o que? Não sei. Meia hora para falar. É. E aí pessoal? Você tem cinco minutos para chegar lá. Cinco minutos para correr. Não sei. Não era não. TV Smart. Ah, TV Smart. TV Smart aqui na entrada da marcha. Nós já temos TV Smart aqui. Não. Apesar, senhoras e senhores, aturem a mesma equipe no setor de eletro. Promoções. Anunciando pessoal. Cinco Smart. Promoção, não sei o preço, porque eu estou distante. E eu estou aqui no setor de frutas. Ele anunciou que vai ter também aqui no setor de frutas. Estamos aqui comprando umas laranjinhas e uma banana. Que a filha resolveu passar aqui no meio de um bom preço. Já dou uma olhadinha aqui nos preços. Sobrecocha. 22,90 por 19,90. Eu estou só acompanhando. Aqui ó.